Nesta segunda-feira, o Ministério da Educação informou que o Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, vai ofertar no primeiro semestre do ano que vem mais de 235 mil vagas distribuídas. Quem quiser concorrer ao processo seletivo deverá se inscrever pela internet no site sisualuno.mec.gov.br entre os dias 22 e 25 de janeiro. Para disputar a vaga, é preciso que o estudante tenha feito as provas do Exame Nacional do Ensino Médio Enem de 2018 e ter tirado nota acima de zero na prova de redação. É importante lembrar que o edital do Sisu permite que os candidatos se inscrevam em até duas opções de vaga. Se o aluno passar em ambas as vagas, deverá optar por uma delas. A primeira edição do Sisu 2019 vai ter uma única chamada regular e o resultado vai ser divulgado no dia 28 de janeiro. Lembrando que, além de concorrer às vagas do Sisu, os participantes do Enem podem concorrer a bolsas em instituições privadas pelo programa Universidade para Todos, o ProUni, e participar do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. Reportagem Cíntia Moreira. Supportagem Cíntia Moreira.